Porque quando eles vêm, os índios vêm da aldeia para fazer tratamento de saúde, vem a família inteira. Não vem só o paciente e a companhia, vem a família inteira, vem até o cachorro, o papagaio, vem tudo. Então não tem como sustentar tudo, tudo famílias. Então, por isso que o Eletronaut ajuda, mas também já, quando o Eletronaut eu falo que vai ajudar, aí já vem as aldeias, tudo, não tem mais lugar para morar aqui. Então, por isso, Fonaim mandou eles embora, de volta, para as aldeias deles.